Música Na nossa aulinha de hoje a gente vai precisar dos seguintes materiais. Fio de malha, que no meu caso eu tô usando esse fio de malha. Que é um fio desenvolvido pela Fitecom, maravilhoso. Pode ver que eu já fiz dois, né? Eu gostei, amei, aprovei e indico pra vocês, tá bom? Um fio de malha Moscou da marca Fitecom Artesanato. Bom, a gente vai fazer ele nessa tonalidade. Um cone desse dá aproximadamente três cestinhos como esse. Pode ver que eu já fiz um e olha o tanto que sobrou, dá pra fazer mais dois. É, a gente vai usar pra fazer essa flor, o fio também da marca Fitecom, é o fio Mônaco. Lá no site também eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição desse vídeo pra vocês irem lá e dão uma conferida. Vou usar também o Mônaco Amarelo pra fazer a flor na cor que imita um girassol, tá bom? Aqui dentro eu usei fibra de enchimento, fibra de silicone, é o enchimento que eu uso nos amigurumis, mas você pode usar também restinhos de linha, tá bom? Pra fazer ela ficar bem ondulada assim. Bom, para a malha eu usei a agulha cinco milímetros. Cinco milímetros pra mim foi a ideal, para o meu ponto. Se você achar que seu ponto tá bem apertado, você sempre aumenta a agulha. Mas é bom que seja uma agulha bem grandinha mesmo, porque ela tem que ficar bem frouxinha. A malha tem isso, né? Olha, gente, esse fio é um fio, um corte reto, não dá problema no seu trabalho. Ele fica bem firminho, olha aqui, e bem certinho os pontos. Muito legal, gostei muito dessa malha. Bom, e para o fio Mônaco, eu sempre indico a agulha três milímetros, tá bom? Então, esses são os materiais pouquíssimos, você vai fazer bastante cestinho, vai viciar como eu, já fiz dois aqui, e vou fazer mais, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Então, vamos começar a nossa aulinha pelo bolzinho, depois a gente faz a florzinha. Então, aqui com o fio de malha, você faz um anel mágico, pega o fio, põe para dentro e prende o anel mágico. Você faz mais uma correntinha pra formar um meio ponto. Então, aqui a gente vai fazer mais onze meio ponto, com esses dois da correntinha que a gente fez, vai completar doze. Então, aqui eu vou fazer doze meio ponto. O que é meio ponto? Você dá só uma laçada e puxa todos ao mesmo tempo. Esse é o meio ponto. Então, eu vou completar doze aqui, vou terminar os meus, vou dar a minha volta e volto com vocês. Pronto, aqui terminei os doze meio pontos, vou puxar o fio. Depois a gente puxa o resto, depois ele fecha melhor. Aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Onde que eu subi as duas correntinhas. Vou puxar um pouco esse aqui pra não ficar a correntinha muito larga. Prendi com um ponto baixíssimo. Vou subir mais duas correntinhas. E vou fazer aqui no mesmo lugar outro meio ponto. Nos próximos, sempre terá dois meio pontos em cada ponto de base. Então, vai ser um total de vinte e quatro meio pontos. Então, nessa primeira a gente fez doze e agora a próxima vinte e quatro. Então, eu vou fazer os meus aqui. E quando eu completar vinte e quatro meio pontos, eu volto com vocês. Bom, terminei a segunda carreira com vinte e quatro meio pontos. Vou prender com um ponto baixíssimo aqui, onde a gente começou. E vou, novamente, subir duas correntinhas. Aqui no mesmo, eu vou fazer outro meio ponto. Eu fechei mais o centro aqui, puxei mais. Esse fio aqui você já esconde. Não deixa terminar de fazer o baú, porque senão fica mais difícil pra esconder. Então, esconda agora nessa parte. Eu vou já esconder o meu na próxima carreira. E vocês escondem um de vocês também, tá bom? Então, agora aqui, nessa primeira eu fiz dois meio pontos. Agora, nessa próxima, bem apertadinho aqui. Eu vou fazer somente um meio ponto. Na próxima, dois meio pontos. E vou intercalando assim. Um ponto de base, eu coloco um meio ponto. E no próximo, dois. Até chegar no final. Dois, um. Dois, um. Dois, um. Até chegar no final. Quando chegar no final, essa parte aqui vai ser a última desses meio pontos. Depois, na próxima, a gente já vai começar a subir. Dá o detalhe e depois subir, tá bom? Pronto, terminei minha base aqui. E eu fiz até esse tamanho. Se caso vocês quiserem fazer maior, um pouquinho maior, vocês vão fazendo esse segmento. Aqui a gente pulou, fez dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto em cada ponto e dois no mesmo lugar. E a próxima carreira, caso queira um aumento, seria dois pontos sozinhos e dois no mesmo lugar. Dando um intervalo de dois pontos aqui. Agora aqui, a gente vai fazer o quê? Eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. E vou caminhar com ponto baixo, só que meio que na lateral, ó. Eu vou puxar o meu fio. Vai vir pra frente. Eu vou puxando e ele pra frente. Nessa parte aqui, você solta bastante o fio, porque não é legal que ele repuxe. Fica um apertado e o outro frouxo. Porque senão, deforma a sua peça. Então, você solta ele e deixa ele caminhar deslizando a agulha, ó. Pra ele ficar com o tamanho ideal, ó. Eu vou ruteando essa parte aqui até chegar no final. Desse jeito, olha. Detalhe que ele vai ficando aqui, ó. Vai fazendo um caminho de correntinhas aqui embaixo. E depois a gente vai subir, tá bom? Eu vou caminhar com os meus pontos baixos aqui. Baixíssimo, né? E volto com vocês pra gente subir. Assistir, tá bom? Pronto. Caminhei com os pontos baixos aqui e eu termino. Eu quero colocar esse fio bem aqui, ó. Em cima. Então, pra isso eu vou ter que fazer meio que uma estratégia aqui. Vou pegar ele aqui. Eu vou usar uma agulha mais fina pra isso. Eu quero que ele venha, ó. Aqui a gente tem um caminho de correntinhas. E aqui a gente tem outro. Eu quero que ele fique bem no meio. Então, eu vou vir, né? Aqui. É um pouco difícil você achar a trama, mas acha. Ó. E puxo o fio aonde eu quero. Prontinho. Com ele aqui dentro, eu vou começar um caminho pra gente subir. Primeiro, eu vou colocar, olha, nessas duas alcinhas. Tem um aqui em cima. E um mais embaixo. Enxergar. Tem duas alcinhas. Eu quero e vou puxar pra dentro e fazer aqui um ponto baixo. Olha, na segunda a gente vê melhor. É uma alcinha da correntinha e uma do ponto de baixo que a gente fez quando a gente tava dando as três, fazendo as três carreiras com ponto, com meio ponto. Olha, aqui eu vou caminhar com ponto baixo. Esse aqui é pra dar sustentação à peça e já começar a subir. Porque, olha, ele já fica em pé. Conforme vocês vão dando a carreira, ele vai ficando mais em pé ainda, né? Segunda carreira já dá pra ver a diferença, olha. Em cima, quando você estiver fazendo, você vai ver melhor. Bom, eu vou caminhando aqui e volto com vocês pra gente fazer uma emenda. E depois dar as explicações pras próximas carreiras, tá bom? Pronto, aqui terminei a carreira. Deu 36 pontos baixos aqui ao redor. E agora, nessa carreira aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou soltar bastante o fio, assim, dar uma soltadinha bem legal nele. E vou vir aqui, ó. O primeiro ponto tem uma laçada, vou entrar a agulha dentro dele. Vou puxar o fio, colocar dentro da agulha e puxar ele pra dentro. Puxei esse fio aqui, tem que ficar à frente. Vou vir no meio do ponto baixo e vou aqui fazer um ponto baixo. Essa é a emenda correta pra esse tipo de trabalho com malha. Então, quando eu chegar aqui, você não precisa ficar subindo uma correntinha pra continuar o trabalho. Você fez isso e vai ficar uma emenda perfeita, tá bom? Agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai caminhando com ponto baixo. Continuando caminhando, só que um ponto baixo centrado. O que é o ponto baixo centrado? Você fazer no meio do ponto. Você não vai pegar aqui nas correntinhas, você vai pegar no meio do ponto. Pra que que a gente faz isso? Pra cestinha, pra sua peça, ela fica com sustentação bem firme, que ajuda a malha, né? E também fica bem certinho, né? Ponto em cima de um ponto. Então, ele fica bem legal. Se você fizer em cima, não vai ficar legal, vai ficar torto e todo mole. Né? Vai perder o formato do seu bolzinho. Então, aqui você vai pegar bem no meio e vai fazer um ponto baixo. Bom, agora aqui, as próximas carreiras são idênticas a essa. Então, se você não entendeu essa parte aqui da emenda, você volta o vídeo um pouquinho. Pega essa parte de novo e continua fazendo as outras carreiras. No total, vai ser nove carreiras. A gente já fez duas aqui. Quando completar as nove carreiras, eu volto com vocês pra gente finalizar essa parte do porta-agulhas, tá bom? Bom, então, aqui terminamos a nossa última carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Dá um tamanho certinho, tá bom? Agora aqui, a gente vai fazer o quê? Vai caminhar do mesmo jeito que a gente caminhou aqui, ó. Pra dar sustento, o final, pra ela ficar certinha, retinha, tá bom? Então, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu só vou passar a agulha por dentro, o ponto e puxar. Vou passar e puxar. Além de dar um detalhe, ela firma mais a peça. Vou passar e puxar. Sempre mais frouxinho, pra ela não ficar torta. Vou caminhar esse aqui com ponto baixo, baixíssimo, ao redor da peça todinha. Não tem segredo. Eu só vou passar, colocar a agulha por dentro do ponto e puxar. Passar e puxar, passar e puxar. Vou fazer isso ao redor da peça inteira. Cheguei aqui, no último ponto, posso cortar o fio e esconder ele aqui dentro. Bom, bem escondidinho. Vou passando com a agulha mais fina por dentro dos pontos. Eu posso fazer isso aqui, ó. Que não vai deformar a minha peça. Depois ela volta. Vou passando no meio de todos os pontos, até esconder o restante do fio. E essa parte aqui vai estar pronta. Já que nosso bauzinho está pronto, agora só falta a flor. Vamos começar fazendo pelo miolo, com fio mônaco, agulha 3mm. A gente vai começar com o anel mágico. Aqui a gente vai trabalhar a técnica do amigurumi. Mas é muito fácil. No anel mágico você prende. E aqui dentro você vai fazer oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Terminou, você puxa o fio pra prender bem forte mesmo, pra ficar bem puxadinho esse fio. Esse fio aqui vai ser usado como marcador. Aqui dentro, olha, você passa por dentro do ponto baixo, puxa ele pra você ver que esse ponto aqui foi o último ponto que você fez. Não tem problema, porque é o fio da mesma cor, nem vai precisar cortar, tirar ele depois, tá bom? Aqui no próximo, você vai fazer um ponto baixo, caminha direto, tá bom? Dá uma puxadinha aqui, porque voltou por aqui pra fechar direito. Aqui você já começa com os dois pontos baixos, no primeiro. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, dois pontos baixos. E vai caminhando assim. Um, dois, um, dois. Até chegar no final, que o último vai ser um ponto baixo. Porque aqui a gente começou com dois, aqui no final vai terminar com um ponto baixo, tá bom? Dá a sua volta aí, seguindo essa sequência, e eu volto pra próxima. Pronto, aqui terminei. Eu vou usar o fio novamente pra indicar que esse daqui foi meu último ponto. Então, eu vou puxar ele pra dentro do ponto baixo. E marcou que esse é meu último ponto. Agora, no próximo, na próxima carreira, você vai começar com dois pontos baixos. Um no próximo, um ponto baixo no próximo, e mais um no próximo. Dois no mesmo lugar. Então, vai ficar nessa sequência. Dois no mesmo lugar, um em cada ponto. Terminei. Pego meu fio novamente. Coloco ele pra dentro. E marcou, que esse é meu último ponto. Bom, aqui, você pode arrematar, porque a gente vai usar duas partes quase iguais. Esse daqui, você já prende com ponto baixíssimo. Prendeu. E arremata. Pra prosseguir pra outra parte, eu já fiz. No meu caso, eu vou arrematar esse aqui. Pra seguir pra outra parte, porque essa flor vai ficar encaixada na outra. Vai fazer um volume, onde que você vai prender os seus alfinetes. Pra seguir pra outra parte, eu vou fazer mais três carreiras. Um em cada ponto, ó. Três carreiras, eu não vou dar aumento algum. Vou fazer três carreiras desse jeitinho aqui. Tô fazendo uma, mas vou desmaixar, né? Porque o meu tá pronto. E vou fazer mais duas. Contando com essa três carreiras. Que vai ficar assim. No meu caso aqui, que eu já fiz a peça maior. Eu vou arrematar esse daqui. Como um arremato. Eu vou prender com ponto baixíssimo. Cortar o fio. Puxar. Esse daqui que ficou sobrando. Eu vou somente cortar ele, porque não tem necessidade. Porque não tem necessidade de puxar ele novamente não, tá bom? Então, aqui ficou pronta a nossa pecinha, né? Aqui eu vou esconder o fio aqui dentro. Vou arrematar. E vou fazer a outra pecinha. Que é essa, tá bom? Essa aqui seria a última pecinha. Bom, vocês vão estar com fio na agulha, né? Não vai ser preciso arrematar essa peça, não. Você já vai estar com fio na agulha. No meu caso, eu vou ter que prender aqui o fio, né? Porque eu dei meio que uma bobeira aqui. Vou ter que prender o fio, amarrar o fio e começar. Então, nessa peça grande, você faz essa primeira e depois essa, tá bom? Eu vou prender o meu fio aqui e volto com vocês explicando como seria a emenda. Bom, prendi aqui. Você vai pegar a peça maior e a peça menor. Você pegar uma correntinha, só uma argolinha da de dentro. Coloca do lado direito. A de dentro você vai prender e caminhando com ponto baixíssimo. Só isso, ó. Vou pegar uma argolinha de dentro, outra aqui de dentro da outra peça e prender com ponto baixíssimo. E vou caminhando dessa forma. Bom, eu vou deixar um pedacinho sem caminhar quando chegar aqui, porque eu tenho que colocar alguma coisa aqui pra encher, né? Então, eu vou deixar um tanto assim, ó, sem emendar, pra encher e depois eu termino de fazer essa emenda, tá bom? Eu vou caminhando aqui e depois volto com vocês nessa parte. Tudo bem? Bom, aqui eu terminei. Deixei um buraquinho onde eu vou colocar. No meu caso aqui, eu vou colocar enchimento. Mas eu, se você não trabalha com amigurumi, não tem o enchimento em casa, não tem necessidade de comprar, porque é só um pouquinho. Uma dica que eu dou pra vocês que não tem o enchimento, é, coloca resto de linha, esses pedacinhos que a gente vai cortando. Olha, eu cortei um pedacinho, agora você vai guardando, depois você junta todos esses restinhos de linhas, esses cortes de linhas e coloca aqui dentro. Eu não sugiro comprar, aliás, colocar algodão, porque quando você for lavar, uma hora você vai ter que lavar, né, sua peça. O algodão, ele vai, é, meio que mudar o formato, né, vai ficar pequeno. Então, vai ficar legal, depois a sua peça vai ficar murcha, né, porque quando o algodão molha, ele, ele diminui o tamanho, né. Então, aqui eu vou colocar um enchimentozinho, mas você, se não tiver o enchimento, você coloca os restinhos de linha, tá bom? Bom, aqui ela tem que ficar bem onduladinha. Coloca mais um pouquinho, acho que dá. Pronto. E aqui, a gente termina de fechar. Não arremate o fio ainda, porque ainda tem outra parte pra fazer ainda com essa cor, tá bom? Então, só termina de fechar e vamos seguir para a próxima etapa. Bom, terminei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer três correntinhas. Vou voltar na terceira e fazer dois pontos altos. Dois pontos altos na terceira correntinha. Aqui eu vou subir novamente três correntinhas. Aqui onde eu terminei o último ponto alto, eu vou fazer mais dois pontos altos. Três correntinhas. O último ponto alto, eu entro com as duas relaçadas e faço dois pontos altos. Bom, isso aqui é um detalhe que a gente vai fazer em volta do trabalho. É mais ou menos assim, ó. Quando a flor estiver aqui, que a gente agora vai fazer a pétala, isso aqui vai em volta. Em volta da flor, vai chegar aqui. Você deixa um tanto de fio, mais ou menos assim, pra você costurar o miolo aqui. Pra ele ficar bem preso, porque senão ele vai descer. Bom, então você vai fazendo e vai medindo na tua cestinha, até ele chegar bem apertadinho, tá? Não deixa muito frouxo, não. Na hora que ele chegou aqui, vai fazendo e medindo. Na hora que ele chegou aqui, corta o fio e deixa um tanto bom, depois costura. Mas deixa pra costurar depois que as pétalas estiverem prontas, porque senão vai te atrapalhar. Pronto, eu terminei. Fiz o meu cordão aqui, deixei um tanto pra costurar depois. Já amarrei o fio amarelo aqui. E aqui eu vou fazer um caminhado de pontos baixos. Eu vou caminhar com pontos baixos ao redor aqui todinho, pra tirar a deformação, né? Trampar aí pra gente já fazer um caminho pra começar as pétalas. Então, eu vou fazer os meus aqui, só pontos baixos, ó. E volto com vocês pra gente já dar início às pétalas. Pronto, terminei essa parte aqui. Agora, a gente já vai começar as pétalas. Prendi com ponto baixíssimo, vou subir quatro correntinhas. Quatro. No próximo, vou dar duas laçadas na agulha, porque eu vou fazer um ponto alto duplo. No próximo aqui, eu vou fazer o ponto alto duplo. E no mesmo lugar, novamente, um ponto alto duplo. Olha, duas laçadas na agulha, coloco o fio. Coloco o fio, passo uma vez, duas vezes, três vezes. Esse é o ponto alto duplo. No próximo aqui, observe que a gente fez dois no mesmo ponto. No próximo... Eu vou fazer mais dois pontos altos duplos. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. E vou prender no mesmo lugar com ponto baixíssimo. Assim. Prendi, passo pra próximo. Subo quatro correntinhas. Dou duas laçadas na agulha, no mesmo lugar. Faço um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, no mesmo lugar. Outro ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. Tiro pro próximo. Dois pontos altos duplos. Duas laçadas na agulha, ponto próximo. Dois pontos altos duplos. Quatro correntinhas. E prendo no mesmo lugar. Então, ficou assim, ó. A gente vai dar a volta todinha. Depois de dar a volta, você prende com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, você pode cortar e arrematar aqui dentro. Porque pra prender a nossa flor aqui, a gente já tem esse fio aqui pra costurar. Depois que eu terminei as pétalas, eu venho aqui, costuro a minha flor. Ela vai ficar aqui. Com esse fio, eu vou costurar somente o miolo, porque as pétalas têm que ficar soltas. Corto e está pronto a sua peça. Bom, eu vou fazer o meu aqui, terminar e volto com vocês mostrando como ficou. Bom? Prontinho. Terminei. O porta agulhas, né? O que você preferir. Colocar aqui dentro lápis, pincel de maquiagem, pincel de pintura, né? O que você preferir colocar. É, aqui, olha, pra você ter o tanto de agulha que cabe aqui dentro. Ó, bastante agulhas, ó. Fica bem bonitinho. Eu fiz esse com vocês, que imita as cores de uma margarida. Também fiz esse daqui, ó. Margarida não, esse aqui girassol, né? Esse aqui que imita uma margarida, né? Foram dois. Acho que aqui não vai dar pra ver direitinho, mas eu acho que na foto, eu vou tirar uma foto direitinho e vocês vão ver. Tá bom? Tá muito próximo a câmera aqui, não sei se vai dar pra ver direitinho. Aqui é onde que a gente fez o miolo, ó. Você coloca as suas agulhas, seus alfinetes, ó. Muito legal, né? Bom, essa é a nossa aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link na descrição do vídeo, de onde você encontra esse fio que a gente trabalhou com ele. Também os outros que a gente usou pra fazer as flores, que é da Fitecom, tá bom? Eu vou deixar o link da página deles e do site também, pra vocês terem um acesso. Porque muitas pessoas me perguntam, eu voltei em dificuldade pra encontrar esse fio. Bom, ele por enquanto está se prendendo somente pelo site. Mas é fácil a compra, você entra no site, logo vai lá direto na malha, quando você for entrar, em cima no site já tá lá as marcas dos barbantes que tem. Nesse caso aqui, a gente usou a malha Moscou e o fio Mônaco. Dá uma olhadinha lá que vocês vão se impressionar com as cores e com o preço também, tá bom? Então, fico por aqui. Se gostou, aquele joinha. Se não é inscrito, se gostou, se inscreva. Se não gostou, espero uma próxima aula. Quem sabe um dia eu te agrado, tá bom? Beijo, fique com Deus e até a próxima.